Amados irmãos, Amadas irmãs, trago neste momento uma mensagem inspirada após uma meditação profunda dos nossos irmãos intergalácticos, dos nossos irmãos que já nos antecederam na evolução. Amadação, neste momento profundo em que todos os humanos, que a humanidade como um todo, se coloca, se posiciona como se estivesse retornando à sua casa. Amadação, nós queremos lhes falar o que falamos já de há muito tempo. Há muitos anos, muitos e muitos anos, todos os povos das galáxias, daquelas que fazem parte da federação, têm trazido mensagens a todos vocês. antes de mais nada. É o momento efetivo de separar aquilo que presta daquilo que não presta, ou como vocês dizem, o joio do trigo. o momento é de aprofundamento e de fazer o retorno às suas origens. hoje, toda a comunidade pede que a maioria da população, principalmente aqueles que não estão em atividades essenciais, voltem para as suas casas. A casa é o lugar do aconchego. A casa é o lugar do carinho. A casa é o lugar da confiança. É o lugar onde todos se confraternizam. é onde todas as verdades são expostas. Sob o mesmo teto da sua casa. Nenhuma mentira pode ficar oculta. Todas as verdades são expostas e todos os moradores desta casa se conhecem profundamente. Mesmo que não digam se conhecem profundamente. E é isso que está sendo pedido neste momento. Voltem para casa. Voltem para as suas origens. Para as origens primeiras. Dos motivos principais que levaram à sua criação. Voltem para casa. voltem e voltem a conhecer as pessoas que moram nelas. Reconheçam seus irmãos, seus pais, seus filhos, seus netos, bisnetos, todos aqueles que residem sobre o mesmo teto. Sob o mesmo teto. E nesta condição, deste momento, impulsionados por um agente externo. Todos pedem para que vocês se cuidem e cuidem daqueles que são mais necessitados ou que têm mais dificuldades. voltem para casa. Voltem para casa. Já o dissemos, voltem às suas origens. Reconheçam o aprofundamento das suas verdades. Voltem para dentro, pois dentro é que vocês poderão reconhecer as suas verdades. amparo. Desta forma, entendam a nossa solicitação, pois na sua casa você obterá o amparo. na sua casa. O amparo será a entrega do seu coração ao outro e a si próprio. O amparo é a força motriz que faz da doação do ser a outro ser o maior exemplo de gratidão, o maior exemplo de força, o maior exemplo de potência. O amparo é aquele que estrutura as pessoas. Quem tem amparo, quem amparado está, tem força, tem sustentação, tem base. Quem amparado está, certamente pode caminhar, pode crescer, pois tem suas raízes fincadas. depois de retornar à sua casa, dê o seu amparo e sinta-se amparado por todos nós, pois nós estamos aqui. Uma vez que você tem o amparo, fica muito mais fácil você desenvolver e amplificar a sua saúde. a saúde é um estado de espírito antes de mais nada. A saúde não tem nada a ver com o corpo físico, mas sim com o seu estado espiritual, com o seu estado emocional. A saúde é, antes de tudo, aquela que expulsa o medo, o medo causado por todas as informações que são veiculadas dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, em todos os meios de comunicação desta terra. A saúde é o que vai acompanhar a estrutura que você recebeu do seu amparo familiar, do seu acolhimento. A saúde é o reflexo do seu retorno à sua casa, da sua permissão em se sentir amparado e amparado. A saúde é uma consequência do seu cuidado e do cuidado que você tem por aqueles que você ama. Depois de sentir e ser aplicada a esta saúde, você pode novamente sentir a união pulsando em seu coração. A união é o reflexo da proximidade que você se permite. A união é a causa da grande evolução humana, pois todos vós são seres gregários e por natureza, por natureza humana, vocês precisam ficar unidos. Através da união que vocês desenvolveram ao retornar às suas origens, retornar ao seu interior, após vocês se ampararem e serem amparados, após desenvolverem a saúde. A união é a grande luz, é a abertura de um novo caminho para um novo tempo que esta comunidade terrestre precisa. É a força necessária que vai impulsionar os novos tempos que já chegaram. Todos os filtros já foram realizados e a união de todas as células espirituais, de todos os pontos de luz é que causam esta força para esta nova era que acaba de ser concluída. Olhai, meus irmãos, e senti a união do próximo consigo. A união agora é o grande pulso para um novo tempo, para um novo tempo de amor, pois o amor é o resultado final da sua ascensão. Através do amor vocês poderão finalmente conhecer a verdade, a única verdade da existência do único Deus, da fonte criadora, da potência, do campo criador de todos os universos. Nós nos antecipamos nesta jornada, mas há muito tempo nos dedicamos carinhosamente para a evolução do planeta Terra. Nós estamos entre vós e não é de hoje. O amor é a fonte e ao fechar estas palavras, este acrônimo, posso dizer seguramente que o amor é o que sustenta a sua casa, é o que sustenta o seu amparo, é o que sustenta a sua saúde e ao que sustenta a sua união. Somente através do amor é que é possível provocar a grande revolução humana para o novo tempo e saindo deste fluxo de energia vibracional negativa gerada por todos os meios de comunicação. Nós entendemos que os cuidados com o corpo físico devem ser tomados, mas antes de tudo é preciso que todos, toda a humanidade entenda que há um fluxo espiritual, um fluxo de evolução natural que não vai poder ser interrompido. E é para isso que todos os seres humanos foram convidados há muito tempo. Alguns atenderam o chamado e nesta fase a grande concentração está sendo através dos pontos de luz. Este casuá é um ponto de luz. assim como temos outros. Assim encerro esta comunicação. Amamos vocês. Estejam preparados para os novos momentos e pratiquem todas as fases deste casuá. Eu sou Ingué Molochio de Sirius. 19 do mês de março do ano da terra de 2020. h novos. Amém.